Olha para estas mãos de mulher roceira, esforçadas mãos cavoqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas e grosseiras. Mãos que jamais calçaram luvas, nunca para elas o brilho dos anéis. Minha pequenina aliança, um dia o chamado heróico emocionante, tem ouro para o bem de São Paulo. Mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas, íntimas da economia do arroz e do feijão da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, tacha de lenha, da cinza da fornalha que incestava o velho barreleiro e fazia um sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, minhas mãos raízes procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, os júbilos da colheita. Mãos tenazes e obtusas, feridas na remoção de pedras e tropeços, quebrando as arestas da vida. Mãos alavancas na escava de construções inconclusas. Mãos pequenas e curtas de mulher que nunca encontrou nada na vida. Caminheira de uma longa estrada, sempre a caminhar, sozinha procurar o ângulo prometido, a pedra rejeitada. Caminhar, quebra 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 rejeitada. Obrigado.